Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. A tarifa do táxi em Cuiabá está mais cara, mas nem todo mundo gostou do reajuste. Andar de táxi ficou mais caro. Como sempre acontece, os reajustes dividem opiniões. Mas a surpresa ficou por conta de alguns usuários que aprovaram o aumento da tarifa. É que ele seja justo, né? Porque tudo hoje está caro. Eu acho que ele está com razão, porque o coitado também luta pela vida dele. Acho que isso aí não vai influir muito na classe trabalhadora, porque eu acho que o motorista de táxi também merece um pouco de consideração. No meio das opiniões favoráveis à majoração da tarifa, teve quem discordasse. É muito caro, independente que seja 5%. Porque eu, pelo menos, não sou de usar constantemente, mas de vez em quando eu uso. Então é um aumento que não deveria ter. Para os taxistas, o setor que tem hoje 604 carros circulando em Cuiabá, há muito tempo não vivia um momento tão positivo. Foi um aumento de 5%, não mexe no bolso de ninguém. A frota em Cuiabá também foi renovada, né? Todo mundo está usando, dá gosto da população usar os taxis. Com a majoração, o quilômetro rodado passou de R$ 2,10 para R$ 2,25. À noite e aos fins de semana, de R$ 2,50 para R$ 3,30. Para iniciar uma corrida, o usuário terá que desembolsar R$ 3,88. Segundo o Sindicato dos Taxistas, o aumento de 5% representa, na verdade, uma correção do índice inflacionário do período. E não vai incidir sobre a bandeirada, e sim sobre o quilômetro rodado. Nós temos uma lei 5.090 barra 2008, que nos dá o direito de reivindicar um reajuste tarifário todo ano, uma vez anual. Dos cinco itens que nós temos no aparelho taxímetro, subiu apenas dois, que é o quilômetro rodado na bandeira 1 e o quilômetro rodado na bandeira 2.